Olha aí quem está aniversariando hoje! Meus parabéns, minha grande, grande Índia Poetisa! Parabéns por você comemorar mais um ano de vida! Meus parabéns, Índia Poetisa! A nossa grande YouTuber querida! Valeu por tudo! Você é nota mil mesmo! Fala galera, aqui é o Paulo O'Brien com mais uma live, ótimos conteúdos, entretenimento, tutoriais, live de entrevistas, muito top, conhecimento, também tem sexta-feira, tem a live dos amigos nas quinta-feira, muito top! E quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? Que isso? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu que sou o verdadeiro Paulo O'Brien! Não, mas eu sou o Paulo O'Brien 2.0 atualizado do século XXI, tá minha gente? Paulo O'Brien é coisa do passado, o negócio agora é Paulo O'Brien 2.0, tá? Quem ainda não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? Você também pode ser entrevistado, esse conteúdo é top, deixa aquele like, compartilha e tamo junto! Paulo O'Brien 2.0! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William do Acordeon, estou passando para avisar, às 20 horas, estarei no programa Prosa Livre, com o apresentador Paulo O'Brien. O programa será transmitido às 20 horas, pelo canal Paulo O'Brien no YouTube. Conto com a presença de todos vocês e valeu! Pois é pessoal, nesta terça, às 20 horas, estarei diante dele, o William do Acordeon. Então é isso aí, recado feitado e valeu! Aqui no canal Paulo O'Brien você encontra de tudo. Tem de diversão, entretenimento, muita descontração, entrevistas e uma programação de muita variedade aqui no canal Paulo O'Brien. Então é isso mesmo pessoal, o canal Paulo O'Brien é sempre diversificando e também ganhando a simpatia de diversos públicos. É isso aí! Então, viva o canal Paulo O'Brien, ative o YouTube galera! Entre carros passando, avenidas e luzes... Enfim, mais uma live! Olha aí quem está aniversariando hoje! Meus parabéns, minha grande, grande índia poetisa! Parabéns por você comemorar mais um ano de vida! Meus parabéns, índia poetisa! A nossa grande youtuber querida! Valeu por tudo! Você é nota mil mesmo! Fala galera, aqui é o Paulo O'Brien com mais uma live, ótimos conteúdos, entretenimento, tutoriais, live de entrevistas, muito top, conhecimento. Também tem sexta-feira, tem a live dos amigos nas quinta-feira, muito top. E quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? Que isso? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu que sou o verdadeiro Paulo O'Brien? Não, mas eu sou o Paulo O'Brien 2.0 atualizado do século XXI, tá minha gente? Paulo O'Brien é coisa do passado, o negócio agora é Paulo O'Brien 2.0, tá? Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? Você também pode ser entrevistado, esse conteúdo é top, deixa aquele like, compartilha e tamo junto! Paulo O'Brien 2.0! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William do Acordeão. Estou passando para avisar, às 20 horas, estarei no programa Prosa Livre com o apresentador Paulo O'Brien. O programa será transmitido às 20 horas pelo canal Paulo O'Brien no YouTube. Conto com a presença de todos vocês e valeu! Pois é pessoal, nesta terça, às 20 horas, estarei diante dele, o William do Acordeão. Então é isso aí, recado feitado e valeu! Aqui no canal Paulo O'Brien você encontra de tudo. Tem de diversão, entretenimento, muita descontração, entrevistas e uma programação de muita variedade aqui no canal Paulo O'Brien. Então é isso mesmo pessoal, o canal Paulo O'Brien é sempre diversificando e também ganhando a simpatia de diversos públicos. É isso aí! Então, viva o canal Paulo O'Brien aqui no YouTube, galera! Entre carros passando, avenidas e luzes... Enfim, mais uma live. Olha aí quem está aniversariando hoje! Meus parabéns, minha grande, grande Índia Poetisa! Parabéns por você comemorar mais um ano de vida! Meus parabéns, Índia Poetisa! A nossa grande YouTuber querida! Valeu por tudo! Você é nota mil mesmo! Fala galera, aqui é o Paulo O'Brien com mais uma live, ótimos conteúdos, entretenimento, tutoriais, live de entrevistas, muito top, conhecimento. Também tem sexta-feira, tem a live dos amigos nas quinta-feira, muito top. E quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? Que isso? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu que sou o verdadeiro Paulo O'Brien? Não, mas eu sou o Paulo O'Brien 2.0 atualizado do século XXI, tá minha gente? Paulo O'Brien é coisa do passado, o negócio agora é Paulo O'Brien 2.0, tá? Quem ainda não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? Você também pode ser entrevistado, esse conteúdo é top, deixa aquele like, compartilha e tamo junto! Paulo O'Brien 2.0! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William Acordeal. Estou passando para avisar, às 20 horas, que estarem no programa Proza Livre, com o apresentador Paulo O'Brien. O programa será transmitido, às 20 horas, pelo canal Paulo O'Brien, no YouTube. Conto com a festa de todos vocês e valeu! Pois é pessoal, nesta terça, às 20 horas, estarei diante dele, o William do Acordeal. Então é isso aí, recado feitado e valeu! Aqui no canal Paulo O'Brien você encontra de tudo. Tem de diversão, entretenimento, muita descontração, entrevistas e uma programação de muita variedade aqui no canal Paulo O'Brien. Então é isso mesmo pessoal, o canal Paulo O'Brien é sempre diversificando e também ganhando a simpatia de diversos públicos. É isso aí! Então, viva o canal Paulo O'Brien aqui no YouTube galera! Entre carros passando, avenidas e luzes, enfim, mais uma live. Olha aí quem está aniversariando hoje! Meus parabéns, minha grande, grande Índia Poetisa! Parabéns por você comemorar mais um ano de vida! Meus parabéns, Índia Poetisa! A nossa grande YouTuber querida! Valeu por tudo! Você é nota mil mesmo! Fala galera, aqui é o Paulo O'Brien com mais uma live, ótimos conteúdos, entretenimento, tutoriais, live de entrevistas, muito top, conhecimento. Também tem sexta-feira, tem a live dos amigos nas quinta-feira, muito top. E quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? Que isso? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu que sou o verdadeiro Paulo O'Brien? Não, mas eu sou o Paulo O'Brien 2.0 atualizado do século XXI, tá minha gente? Paulo O'Brien é coisa do passado, o negócio agora é Paulo O'Brien 2.0, tá? Quem ainda não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, tá pessoal? Você também pode ser entrevistado, esse conteúdo é top, deixa aquele like, compartilha e tamo junto! Paulo O'Brien 2.0! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o William do Acordeão. Estou passando para avisar, às 20 horas, estarei no programa Proza Livre, com o apresentador Paulo O'Brien. O programa será transmitido, às 20 horas, pelo canal Paulo O'Brien no YouTube. Conto com a festa de todos vocês e valeu! Pois é pessoal, nesta terça, às 20 horas, estarei diante dele, o William do Acordeão. Então é isso aí, recado feitado e valeu! Aqui no canal Paulo O'Brien você encontra de tudo. Tem de diversão, entretenimento, muita descontração, entrevistas e uma programação de muita variedade aqui no canal Paulo O'Brien. Então é isso mesmo pessoal, o canal Paulo O'Brien é sempre diversificando e também ganhando a simpatia de diversos públicos. É isso aí! Então, viva o canal Paulo O'Brien aqui no YouTube galera! Entre carros passando, avenidas e luzes, enfim, mais uma live. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Ele que é o William do Acordeon. E aí eu vou pegar uma frasezinha lá. Que eu peguei lá no Insta. Da rede social dele aqui. Que é o seguinte. Sou um caboclo sonhador. E aí ele fala e reforça. Sou apaixonado por sanfona. É isso aí. Então. O William do Acordeon. Em que momento da tua vida você descobriu essa paixão por música? Olá pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Logo desde pequeno eu já gostava de música. Uma vez eu tinha falado da minha mãe que queria aprender acordeão. Eu via lá na televisão os sanfoneiros tocando e tal. E ficava fazendo um gesto mesmo sem sanfona. Aí teve um dia que eu pedi a ela um acordeão. Só que não tinha condição e tal. Aí ficou meio que esquecido né. Aí quando foi um tempo teve o projeto da assistência social lá em Santa Luzia. Aí eu peguei e me inscrevi. Aí primeiramente teve aula de epífano. Aí quando veio a aula de sanfona eu entrei com o meu primeiro professor Sebastia. Aí eu fui aprendendo, evoluindo. Aí foi se passando o tempo. Aí teve a mudança de gestão e tal. Aí parou as aulas. Aí eu deslocava da minha casa pra Caruaru. Pra casa dele pra ter aula com a sanfona dele. Pegava na sanfona uma vez só na semana. Aí tinha vez que ele viajava e tal. Aí eu não pegava. Aí quando foi depois. Quando já com essa gestão atual. Aí entrou o professor André. André Leal né. Conhecido como é. Andrezinho da acordeão. Aí teve as aulas com eles. Aí eu fui. Fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. Até antes do San João eu comprar a minha primeira sanfona. Aí daí já fui tocando e até hoje estou nessa caminhada. Show de bola. O William do acordeão é o teu nome artístico, não é isso? Sim, meu nome artístico. Por que este nome assim? Eu sei que é por conta da sanfona e tal. Mas assim, em que momento você decidiu que você adotaria esse nome artístico, esse pseudônimo aí que é o seu nome de trabalho? Na verdade foi isso que colocaram em mim, né? Eu vim para o programa do nosso amigo aqui, Quinho Ramalho. Aí eu fui lá e ele falou, William do acordeão. E nisso ficou. Aí teve o primeiro programa, né? Aí não pegou tanto. Aí quando foi depois, teve o próximo programa que eu fui lá. Que na verdade, no primeiro eu fui fazer uma participação. Que era até um projeto do colégio e tal. Aí quando foi no segundo ele falou, coloca como? Aí ele falou, vou colocar o William do acordeão. Que no primeiro eu falei o William do acordeão. Aí ficou. Até hoje. Show de bola. Então, depois dessas respostas incríveis aí, vamos de música! Música 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 Eita! Bom demais! O programa de hoje, aí com o nosso grande William do Acordeon. William, eu sei que já está bem evidente que você está fazendo um resgate da nossa cultura nordestina aqui, resgatando músicas raízes e também músicas do forró estilizado aí, né? O Mastro Escolete, que daqui a pouco ele vai tocar pra gente. Mas, além disso, quais os outros estilos que você toca, além dos estilos dentro do forró raízes e do forró das antigas, que é o Mastro Escolete, entre outros estilos aí? É, eu tento pegar um pouco de cada coisa, né? Tipo, tem aquele ritmo do Rio Grande do Sul, né? É a... A Vaneira. Eu toco uma música que o nome dela é Madrugada, composta pelo Albino Manique. Albino Manique, o nome do homem. Eu até postei um vídeo dessa música lá na minha rede social, no Instagram, no YouTube, que é ela mais ou menos assim. Tocar um trechinho dela só pra... Mas que barbaridade, Tchê! Gostei, Tchê! É isso aí, veio logo o quê? O Vaneirão, veio logo um monte de coisa, né? Até o churrasco com o chimarrão. Eita! Vocês tocam essa música? Eu conheço a letra, mas eu toco ela. Legal. Aí também tem a valsa, né? Eu até gravei esses dias o ritmo de valsa, aquela música João e Maria. Não sei se o senhor conhece, mas ela é mais ou menos assim. Além desses estilos, tem mais estilos que você quer mostrar? Sim, tem um ritmo que Dominguinhos tocava muito, Sivuca. Até hoje é tocado pelos sanfoneiros, que é o ritmo de choro. É quase comparado com samba. O nome desse choro aqui é Nosso Choro. Vou tocar um pedacinho só pra vocês verem. Música Massa demais. E assim, William, foi muito difícil você aprender a tocar esse instrumento, que pra muita gente é considerado o instrumento mais difícil de tocar e de dominar. Assim, mais ou menos, né? A pessoa vai estudando, vai aprimorando, persistindo. Porque, tipo, tem coisas que é muito difícil. Aí você tem que estudar bastante pra você se acostumar com aquilo. A primeira dificuldade que a pessoa enfrenta é juntar as duas mãos, né? Tem aquele desfechozinho, porque, tipo, uma mão faz uma coisa e a outra faz outra. E ainda tem um fole, né? Que até hoje tem aquelas divisões, né? Que a pessoa faz um ritmo. Música 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 Aí tem os ritmos que quando a pessoa tá começando, o ritmo mais fácil, acho que é o shot, né? Que a pessoa começa. Música Música Aí depois a pessoa vai começando a enfeitar, né? Música 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 E assim a pessoa vai aprimorando. Como tem pra ver, o fóror é que nos baixa a pessoa faz. Música Música E na mão direita faz totalmente diferente. Música Música Rapaz, e assim já aproveitando a deixa, né? Eu queria assim, primeiro é a coordenação motora que eu tô percebendo muito, né? Isso, né? Você usar os dois, as duas partes do cérebro, né? Que não é fácil, né? Direita e esquerda. E manter o ritmo além. E ainda cantar ainda, que é mais difícil, né? Quando é, tipo o exemplo do Dominguinhos, né? E do Luiz Lua Gonzaga. Mas, eu queria que você explicasse cada parte do instrumento, assim, pra galera, assim, que o pessoal que é leigo, pelo menos eu sou um pouquinho leigo sobre essa questão aí. Vamos lá. É assim, a sanfona, ela é um instrumento harmônico e melódico, né? É, essa parte aqui é a parte do teclado, onde aqui tem um registro. Aí, esses botãozinhos aqui, só pra ninguém confundir, é da elétrica, da instalação, da capitação. Quando você coloca no som aqui, você regula o volume e tal. Aí, a parte do meio é o fole. É o pulmão, né? Da sanfona. É o fole, é onde entra, sai o ar. E, do lado esquerdo, é onde tá a complicação, que é os baixos. Uau! Mostra aí pra galera. Os baixos. Uma coisinha. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. que massa tá doido sem sem contar que a machucolete aqueles forró né que é incomparável tipo rapaz que massa e já que a gente tá falando sobre esse assunto né sobre a sua experiência aí no programa que uma malha eu queria que você compartilhasse isso com a gente porque nossa eu lembro que quando eu pisei os pés lá também eu olhei assim para o estúdio falha rapaz eu tô me sentindo pequeno aqui porque é realmente é algo fora do comum né e para o pessoal que entra lá é uma experiência inimaginável né incrível mesmo é aproveitando quero mandar um abraço para o apresentador que o ramalho é isso aí viu lá o programa dele é top tipo ele dá muita oportunidade né para os artistas principalmente da terra acho que quase quase todo mundo que é daqui de são caetano que de artista já passou pelo programa dele onde da primeira vez que eu fui lá lembro da minha primeira vez mesmo foi meu primeiro programa que eu fui lá né nunca tinha sido assim gravada assim ao vivo e tal aí ele quando eu fui lá muito nervoso porque daquele frio na barriga né aí eu lembro que foi até num um projeto até do colégio que eu fui e depois eu fui convidado até para e outra vez eu fui até com o pé de serra que ele cantou e tal mas é isso aí é um programa muito bom onde a pessoa tem aquela experiência né tipo leva dá um aumento ao levantar autoestima né quando a pessoa participa de uma uma coisa nova uma coisa que a pessoa ainda não foi não foi e é isso programa muito bom e a galera que passa por lá sempre elogia show de bola um abraço aí para que o ramalho que esteve aqui também né no programa prosa livre e é isso aí uma experiência bacana com ele fiquei um pouquinho assim pequeno diante dele né porque é você está diante de um ídolo ali né uma referência é tanto na parte de entrevista como em toda a sua totalidade de artista ele que né tem uma habilidade também com circo rapaz show de bola o homem é desenrolado todo rapaz em todos os sentidos então o homem é música apresentador é enfim é um pouco de tudo aí e agora né dando continuidade qual o lugar marcante na sua vida que você tocou que você jamais vai esquecer com experiência maravilhosa e que você lembra com muito carinho é o lugar assim que eu lembro muito é bem recente agora né tipo é um sonho né realizado que foi a festa de santa luzia agora agora dia 13 de dezembro que eu toquei com a cantora alice silva é logo quando eu comecei eu tinha falar de casa lá sempre tinha as festas eu ia olhar e tal as bandas tocar e eu tinha dizido ainda um dia eu vou tocar ali naquele palco só que eu começando ninguém acreditava né e tal não colocava aquela fé que nem o povo diz aí quando foi dia três agora eu estava lá a paz é massa demais né local que é o teu berço ali né é algo que não tem palavras né para expressar o sentimento o William do acordeon quais os artistas que são referências são inspiração aí para você para você ser quem você é hoje né esse artista grandioso que você olha tem muitos assim né mas que eu via vejo vi e vejo hoje mesmo é sempre teve como grande zanfone dominguinhos é camarão é e também tenho como referência pessoas de perto né tipo meu primeiro professor sebácio aprendi muita coisa com ele cara muito bom mesmo assim de ensinar muita experiência e para completar de continuar tem meu professor né agora André onde foi que deu aquela alavancada mesmo nos estudos e tal e até hoje me ajuda também tem um amigo meu que eu me vejo muito assim não tem muita coisa meu amigo e cantor também virará hoje eu vejo ele tocando sanfona assim vejo eu vejo aí eu vejo ele tocando assim aí faz um detalhe quando chega em casa eu pego e faço também dá para ir aprimorando as coisas massa show de bola o que move você a sempre está acreditando na sua arte e sempre em dias melhores é como imóvel é tipo eu acredito né através da sanfona através do meu estudo meu esforço meu esforço consegui ter uma vida melhor dar uma vida melhor a minha família né poder através e também é uma coisa que eu me sinto bem eu não consigo me ver fazendo outra coisa sem ser tocar sanfona sem ser a música isso é o que me move persisto porque tipo eu sei onde posso chegar através do meu estudo né ser onde posso chegar onde quero chegar também massa massa mesmo e já aproveitando a deixa já que dominguinhos é um dos teus das suas grandes inspirações aí então vamos de dominguinhos vamos lá tem uma música muito bonito que eu toco dele né é além de instrumentais e tal que é o nome da música onde está você opa vamos lá massa demais é William qual foi a pessoa assim que você fez o acompanhamento que você gostou demais da experiência né e aí você tá assim nossa muito top é enfim de todos os acompanhamentos que eu já fiz né e tal a pessoa foi uma pessoa inesquecível e que realmente bateu aquela química ali da voz com o instrumento é tipo todas as pessoas que eu toque assim né eu gosto porque eu gosto de tocar e tal me sinto bem todo mundo assim mas lembro que quando eu acompanhei a cantora Alice Silva daqui de São Caetano foi muito massa ela cantava eu gosto muito de forró de forró pé de serra mesmo raiz né estilo é dominguinhos Luiz Gonzaga os três do nordeste e o nordestino gosto do forró raiz mesmo o shot e tal até que eu toco com um trio pé de serra que é só forró raiz né que se chama trio Caruru é até um trio trio novo agora né é composto na cidade de Caruaru também tem os meninos da boneca de barro que até eles têm uma uma música autoral muito bonita né que o nome da música é saudade da morena é um short vou até fazer a introdução da música aqui para a música massa massa mas com a esse foi diferente né é tem ela cantar muito forró das antigas né estilo magnífico e também agora eu tô tendo uma oportunidade muito grande né agradeço muito é através de indicação do meu professor é colocou para tocar lá na orquestra alternativa onde tá sendo uma verdadeira escola para mim lá o pessoal de lá muito gente boa quando eu tô evoluindo mesmo ela eu quando eu me sinto bem à vontade mesmo assim tocar lá lá muita música boa a galera tudo gente boa lá é uma banda na verdade a orquestra alternativa é conhecida todo mundo conhece bem dizer é o que é banda baile toca de tudo um pouco né e tá sendo uma experiência muito boa para mim né uma verdadeira escola a paz muito top né e tá gostoso demais esse bate-papo contigo aqui conversando aqui nossa velho é muito da hora tá tão gostoso esse nosso bate-papo aqui que eu não queria embora de jeito nenhum pudesse ficava aqui um dia mas é vamos fazer o fechamento aqui e depois a gente vai agora para o bate-bola jogo rápido mas antes vamos para a pergunta que é a seguinte se existissem três portas diante de você William a porta do presente do passado e do futuro qual você escolheria hoje eu escolheria a do presente porque eu acho que o presente é quem faz o futuro porque eu acho que não existe o futuro se você não tiver o presente não tem como você construir um futuro vamos dizer brilhante se você não começa o alicerce no presente verdade William é sobre a questão do passado se você tivesse uma máquina do tempo e você tivesse essa habilidade de voltar ao passado o que você consertaria na sua vida o que você viveria que você acabou não vivendo e enfim com alguma pessoa especial que o que iria o que você faria eu acho que tranquilo acho que ver eu venho vivendo uma vida assim de uma forma que aproveitando todos os momentos todos os momentos as oportunidades se eu voltaria eu ia voltar às aulas de artes e agora vamos para o bate bola jogo rápido perguntas rápidas e respostas curtas vamos lá então vamos lá família para você família para mim é tudo né a base né o porto seguro fé é para mim é você fazer o certo acreditar sempre deus e ter aquela inteligência de que tudo na sua vida né tem um propósito uma música marcante uma música de trabalho aí tem muitas músicas assim que eu toco mais uma música assim creio que logo quando eu comecei foi um dos solos mais bonito que eu aprendi né que é a música sala de reboco mostra aí para gente mostra agora é a música e aí 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 tá onde mais o momento inesquecível e tipo teve um momento né para mim que foi muito gratificante quando teve projeto lá né da assistência que teve uma gravação da semana do bebê aí eu fui né só tinha eu que tocava os outros já tinha tudo desistido aí quando eu cheguei em casa eu peguei disse a minha mãe a partir de hoje eu quero ser sanfoneiro e daí coloquei a cabeça no lugar e só pensava em sanfona caramba que história aí né uma cor preferida branco porque tipo traz a paz né traz aquela paz tranquilidade isso aí o que a música reflite né eu já ia perguntar assim ah porque você assistiu aquela novela da viagem não né não não vamos lá uma frase tem uma frase que marca muito tipo logo quando eu tava começando aí que eu ia tendo aquela ajuda e tal aí teve uma frase que uma vez eu disse em casa quando eu fui evoluindo e tal aí eu falei tá vendo aí o pequeno é quem faz o grande caramba e o William do acordeon para o William do acordeon você vai fazer uma análise da sua pessoa eu sei que é difícil né a gente se auto analisar mas vamos lá é muito difícil mesmo deixa eu dar uma pensada pro pessoal aqui vai vem sair eu diria assim que eu sempre seja essa pessoa simples né meio que brincalhão também mas que eu possa sempre correr atrás dos meus objetivos meus objetivos como venho sempre correndo coloco o pé na frente e vou onde onde quer que seja quando eu digo eu vou atrás disso eu não ligo pra crítica desconstrutiva né quem sabe que tem aquela crítica que ajuda você a crescer e tem aquela que ele coloca lá embaixo e é isso aí agora é o espaço aqui das redes sociais você vai falar aqui quais as redes sociais que o público deve procurar quais os contatos que as pessoas devem procurar falar sobre o William do acordeon fala aí pra gente é pode me encontrar vídeos né tanto pra trabalho pra tudo no instagram através do instagram que ela é williasilva underline sanf eu peguei esse negócio em sanf que é de sanfoneira aí no youtube willias underline sanf no youtube também lá onde eu coloco vídeo instrumentais e tal também no facebook como williasilva e agora no quai é coloquei lá o William do acordeon show de bola então todas essas redes sociais elas estarão logo abaixo aqui da descrição do vídeo tá pessoal então e o número para contato né pro pessoal também te procurar é 9 whatsapp viu repetindo 9 8 7 5 5 0 3 4 3 então lembrando mais uma vez todas essas redes sociais e o número para contato né do whatsapp estarão aqui abaixo na descrição deste vídeo tá bom e é isso aí então agora vamos fazer aqui uma um copilado de várias canções aqui na sanfona para finalizar aí a saideira com chave de ouro não é isso William vamos lá vamos lá vamos lá sim vamos lá vamos lá Amém. 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 Valeu galera. Obrigado a todos que estiveram aqui na live. O meu muito obrigado por tudo. É isso aí galera. E até a próxima. Valeu. Olha aí quem está aniversariando hoje. Meus parabéns. Minha grande, grande índia poetisa. Parabéns por você comemorar mais um ano de vida. Meus parabéns índia poetisa. A nossa grande youtuber querida. Valeu por tudo. Você é nota mil mesmo. Fala galera. Aqui é o Paulo Obrayner. Com mais uma live. Ótimos conteúdos. Entretenimento. Tutoriais. Live de entrevistas. Muito top. Conhecimento. Também tem sexta-feira. Tem a live dos amigos nas quinta-feira. Muito top. Quem ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha. Tá pessoal. Que isso. Que negócio é esse. Que negócio é esse. Eu que sou o verdadeiro Paulo Obrayner. Não. Mas eu sou o Paulo Obrayner 2.0. Atualizado. Do século XXI. Tá minha gente. Paulo Obrayner. É coisa do passado. O negócio agora é Paulo Obrayner 2.0. Tá. Quem ainda não é inscrito. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha. Tá pessoal. Você também pode ser entrevistado. Esse conteúdo é top. Deixa aquele like. Compartilha. E tamo junto. Paulo Obrayner 2.0. Olá pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o William do Acordeão. Estou passando para avisar. Às 20 horas. Estarem no programa Prosa Livre. Com o apresentador Paulo Obrayner. O programa será transmitido. Às 20 horas. Pelo canal Paulo Obrayner. No Youtube. Conto com a presença de todos vocês. E valeu. Pois é pessoal. Nesta terça. Às 20 horas. Estarei diante dele. O William do Acordeão. Então é isso aí. Recado feitado. E valeu. Aqui no canal Paulo Obrayner. Você encontra de tudo. Tem de diversão. Entretenimento. Muita descontração. Entrevistas. E uma programação de muita variedade. Aqui no canal Paulo Obrayner. Então é isso mesmo pessoal. O canal Paulo Obrayner. Sempre diversificando. E também ganhando a simpatia de diversos públicos. É isso aí. Então. Viva o canal do Paulo Obrayner. Aqui no Youtube galera. Entre carros passando. Avenidas. E luzes. Enfim. Mais uma live. Olha aí quem está aniversariando hoje. Meus parabéns. Minha grande. Grande. Índia. Poetisa. Parabéns. Por você comemorar mais um ano de vida. Meus parabéns. Índia. Poetisa. A nossa grande Youtuber querida. Valeu por tudo. Você é nota mil mesmo. Fala galera. Aqui é o Paulo Obrayner. Com mais uma live. Ótimos conteúdos. Entretenimento. Tutoriais. Live de entrevistas. Muito top. Conhecimento. Também tem sexta-feira. Tem a live dos amigos nas quinta-feira. Muito top. Quem não é inscrito. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha. Tá pessoal. Que isso. Que negócio é esse. Que negócio é esse. Eu que sou o verdadeiro Paulo Obrayner. Não. Mas eu sou o Paulo Obrayner. 2.0. Atualizado. Do século XXI. Tá minha gente. Paulo Obrayner. É coisa do passado. O negócio agora é Paulo Obrayner. 2.0. Tá. Quem ainda não esquece. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Compartilha. Tá pessoal. Você também pode ser entrevistado. Esse conteúdo é top. Deixa aquele like. Compartilha. E tamo junto. Paulo Obrayner. 2.0. Aplausos 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 Agradeço a todos vocês e valeu! Pois é, pessoal. Nesta terça, às 20 horas, estarei diante dele, o William do Acordeon. Então é isso aí. Recado feitado e valeu! Recado feitado e valeu! É isso aí. Então, viva o canal do Paulo do Brayden, aqui no YouTube, galera! Entre carros passando, avenidas e luzes... Enfim, mais uma live. Obrigado a todos que estiveram aqui na live. O meu muito obrigado por tudo! É isso aí, galera! E até a próxima! Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!